Oi, oi, gente. Bom dia. Meu nome é Joana de Verona, eu sou atriz e eu serei a Adelaide, de Éramos Seis. A Adelaide, na verdade, ela não chega um pouquinho à frente, ela chega muito à frente, à frente demais. Ela vem como se 20 anos avançada no tempo, quase como se ela viesse nos anos 50. A Adelaide é uma personagem que é contemporânea da Marlene de Triche, é contemporânea da Coco Chanel. A Adelaide provavelmente deve ter ido em alguma festa em Paris, no meu universo, no meu imaginário, com a Coco Chanel. Ela é uma mulher que, de tudo, desde as políticas modernas, do tipo de literatura que ela lê, da forma como ela se veste, como ela se maquia, o comportamento dela, ela viaja sozinha de navio, ela dirige automóvel, ela pilota avião, ela usa batom, ela tem o cabelo curto, ela usa calças, ela lê mulheres feministas, ela lê sobre sexualidade feminina, ela está ligada e atenta à Constituição brasileira, ao direito ao voto, à luta das mulheres pelo direito ao voto, a partilhar e dirigir, ocupar com funções de poder, democraticamente, espaços que são só liderados por homens. Então, ela vem à frente em todos os aspectos. E com uma energia muito incrível, muito contagiante e muito segura de si. Então, é uma delícia fazer essa personagem. A Adelaide é um agente transformador. Ela passa como um vento louco de furacão e, por onde ela passa, ela transforma. Ela veio mudar o espaço, realmente. O tempo, o espaço, as personagens são alteradas por ela. E ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Ela tem umas arestas cubistas, ou, se a gente quiser, ela é muito... Não contraditória, mas ela tem energias muito... A forma de falar, o tempo delas, o raciocínio dela, tudo é muito rápido, tudo é muito confuso para os outros. Então, ela bagunça bastante. E essa mãe se sente, por um lado, com saudades, mas com uma grande dificuldade de aceder à filha, porque a filha está tão distante, é uma pessoa tão diferente da mãe. A mãe não conhece ou não reconhece essa filha que cresceu de uma forma tão distinta que a mãe não tem muito como comunicar e aceder a ela. Mas elas tentam. A Adelaide tenta resgatar a mãe. Seja, às vezes, sendo mais... mais agressiva, não digo, mas mais... Como é que fala? Mais rebelde, ou mais provocatória, ou mais pedagógica, tentando realmente puxar a mãe para a razão e levar a mãe para uma outra situação que a Adelaide gostaria que a mãe tivesse, ela tenta, ela está... Mas a chegada dela é conturbada em tudo. Desde o automóvel, o avião, a São Paulo, o envolvimento com o primo, a mãe, a tudo. Ela bagunça bastante. Então, a relação das irmãs é muito linda, porque é muito importante essa relação para ambas. A Justina encontrar uma irmã que voa quando a Justina tem uma grande admiração pelo céu, pelos ares, por ser um pássaro. De repente, tem uma irmã que tem, que é uma mulher que pilota um avião e que está lá nos céus. E é um vínculo afetivo, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que não olha para a Justina de forma diferente, que não tenta esconder ela, que não tenta abafar um problema. Não. A Adelaide lida com esse autismo de uma forma muito normal. É sabido que a irmã tem uma questão psíquica diferenciada, mas ninguém sabe o que é, porque não está diagnosticado verdadeiramente. Adelaide é a primeira a falar para a mãe, vamos procurar outro médico, vamos buscar outras opiniões e vamos entender que doença é essa que essa irmã tem e vamos trabalhar para que ela melhore, mas, sobretudo, para que ela se sinta integrada e se sinta bem, não se sinta diferente. Isso é um núcleo ótimo. Eu conheço as duas, a Suzana eu já gravei, a Suzana Vieira, essa mãe zona, essa mulher que tem uma presença avassaladora, uma presença incrível, e a Júlia também. Eu assisti as filmagens dela, porque eu queria ver a dinâmica dela com a mãe, queria ver a casa da família, e também super focada, gostei muito de observar o trabalho dela. Eu cresci entre Portugal e Brasil, eu nasci no Brasil e eu cresci entre os dois países, eu sou lusa brasileira, e eu morei no Rio, morei em Lisboa, aí eu meio que moro onde o trabalho está, seja Recife, seja São Paulo, depende do que eu estiver filmando, mas a minha vida sempre foi partilhada entre os dois países, eu tenho família aqui, estudei aqui, teatro, colégio, enfim. Mas a Adelaide, ela está há 20 anos em França. Aliás, ela foi morar para a Suíça, para um colégio interno, expatriada pela própria mãe do Brasil, como ela diz em uma cena, porque ela foi muito nova. E a gente quer queira, quer não, esse afastamento da família e do país, durante 20 anos, quando você tem 8, 10 anos, é muito cruel, é muito cedo. Então, ela também é uma personagem que tem essa melancolia, ela vem nesse resgate afetivo da família, então, ela também tem os lugares dentro dela que são doloridos e que são mais sofridos. Para mim, ela é uma grande homenagem a essas mulheres das artes plásticas, do cinema, da literatura, políticas. Essas mulheres que são, independentemente do setor artístico, elas têm um posicionamento político muito forte e elas são, de facto, à frente no seu tempo pela arte que fazem. Então, desde Clarice Lispector, a Simone Beauvoir, a Tarsila do Amaral, a outras mulheres que eu estou lendo biografias e tentando constituir um puzzle de comportamentos, ela tem essa personalidade muito forte e eu fui buscar um pouquinho de cada uma dessas mulheres. Identificação, nem que mais não seja por isso, por essa pessoa que naturalmente é enérgica e que, com muita vida e muito acelerada, eu também tenho um tempo rápido. E a identificação pela questão de... Eu não fui nunca afastada há 20 anos de um país, nem de uma família, no caso a minha, graças a Deus, graças à minha família, no caso, mas eu viajo muito por conta do trabalho, o que é maravilhoso, mas é isso, tem essa demanda muito grande de várias coisas. Então, eu sinto essa identificação do movimento, sobretudo do ritmo, da dinâmica do movimento dela. Não, é a primeira vez que eu curto, que eu curto e corto, corto, curto. Primeira vez que eu corto tão curto e estou curtindo. Olha esse jogo de palavras. Estou gostando, é muito prático, é muito funcional, lava rápido e eu acho que é isso, tem personalidade que é exatamente isso que a Adelaide tem e que a equipe de caracterização da novela pensou para dar essa cara arrojada à frente do tempo, no caso, imagina, uma mulher chegasse nos anos 30, chega causando. Ouro Verde é uma novela que fez muito sucesso em Portugal. Eu recebo, ainda hoje, a gente filmou essa novela em 2017, tem dois anos e meio, quase três anos. Eu recebo muitas mensagens de portugueses, de brasileiros, em França, ou de público francês, porque a novela foi vendida para, depois de ter ganho o Emmy, ela foi muito difundida, ela foi vendida para 60 países. Então, do Brasil, eu recebo muitas mensagens, e aqui eu mal cheguei, as pessoas me param na rua, conversam, dão opinião, querem saber, gostam muito da novela. Então, para mim foi ótimo, foi uma novela linda de fazer. Eu filmei com a Zezé Mota, que para mim é uma pessoa que eu guardo até hoje no coração, tive recentemente com ela, maravilhosa. E também essa personagem que bebe do Brasil e de Portugal. Ela tem a mãe, que é a Silvia Alfaifa, mas tem um núcleo que é português, mas é uma novela que a gente filmou aqui no Rio, que eu tive a oportunidade incrível de nadar com os botos, de descer o Rio Negro, de estar em Manaus, ativista, ecologista. Então, foi um personagem bem legal, e foi um projeto que proporcionou essas viagens e esse contato com lugares que são incríveis. Então, é isso. E fez muito sucesso e continua fazendo. E a galera que gosta, e vocês dão os resumos da novela, e o público aqui é muito carinhoso. Eu acredito que não demorou muito tempo para eu estrear em uma novela no Brasil, não. Eu acho que está no tempo certo, está no tempo justo, e as coisas realmente, não é papo furado, não, realmente acontecem no tempo que tem que acontecer. Já haviam acontecido anteriormente outros contatos para outros projetos de televisão aqui, no caso na Globo, de novelas, por acaso também de época, mas que não foram possíveis na época, ou porque eu já tinha... ou porque eu estava ensaiando um outro projeto, um outro filme, talvez até no Brasil, ou porque eu estava filmando um outro projeto em Portugal e as datas nunca encaixavam. Agora encaixou certinho, tanto o tempo do teste barra workshop como o tempo das filmagens, eu poder ficar aqui esses seis meses e filmar, e ficar aqui direto. Então, é isso. O Brasil, até agora, foi essa série do Santos Dumont, e foram esses longas. Em Portugal, a mistura é maior, um monte de filmes e mais projetos de televisão. Mas eu não sei, acho que não estou chegando tarde, acho que estou chegando no tempo certo. Tínitus. O Tínitus é uma personagem maravilhosa, é a Marina. O filme é do Gregório Graziosi. É um filme de São Paulo, filmado em São Paulo por uma equipa paulista. Tem o Pitanga maravilhoso, tem vários atores incríveis. A Marina é uma personagem fortíssima, ela é uma protagonista muito encantadora. O roteiro é muito bom, porque eu sou uma atleta de alta competição da seleção brasileira, de salto ornamental sincronizado, que por si só já é uma categoria mágica, elas já parecem Deus e já fazem coisas incríveis, e saltam em piruetas e campalhotas e manobras incríveis no ar, 10 metros. E, ao mesmo tempo, ela tem um problema, acaba desenvolvendo um problema que se dá no ouvido, que é isso, que é o Tínitus, que várias pessoas têm. E, por conta disso, ela para com os saltos ornamentais sincronizados e vira sereia de aquário. Então, eu filmei no Guarujá, com os tubarões, com água fria, com cauda de sereia, nadando como sereia, como fazendo apneia, fazendo curso de apneia. Então, a preparação foi bem exigente, bem física, bem punk. Foi um filme bem diferente nesse sentido da exigência. E eu acho... Estou louca para ver, é muito curioso. O Santos Dumont, uma série linda, que acabou de estrear, vai ser... Ela vai passar em 70 países. É filmada pelo Estevam Ciavata e pelo Fernando Aquaroni, que são uma dupla maravilhosa na direção e são pessoas que têm muita vontade e muita admiração por essa história e que querem muito contá-la. Então, a série é super internacional, tem um elenco incrível, falada em várias línguas. E a Almerinda revela essa... A Almerinda existe na série entre 1898 até 1914. Ou seja, ela acompanha ali o decorrer da Primeira Guerra Mundial e ela é do proletariado, pobre, trabalhadora, acaba revelando essa faceta dura dessa imigração portuguesa, no caso, em França, no início do século. E ela acaba sendo também a pessoa que chama a razão e puxa o pé para a terra do marido, que faz o melhor amigo do Santos Dumont, dizendo para ele não embarcar nas loucuras do Santos Dumont, que é um burguês rico, que tem tempo e dinheiro para ficar com devaneios e que ele tenha que trabalhar. Então, ela é o reflexo dessa sociedade, desse grupo de imigrantes, trabalhadores. Joana por Joana. É uma pessoa leve, eu espero. Uma pessoa leve que eu digo assim, uma pessoa tranquila, uma pessoa muito acessível, muito interessada pelas pessoas, que gosta muito de conviver com o outro, conhecer o outro, perguntar e escutar, a uma de documentarista. Eu estudei documentário como diretora. Então, um cinema bem antropológico, bem etnográfico. Então, óbvio que eu tenho uma grande curiosidade pelos outros, pela vida e por estar atenta. Então, acho que é isso. Joana por Joana é uma pessoa atenta, uma pessoa curiosa, apaixonada por várias artes diferentes, sedenta de poder desenvolver mais a pintura, mais a dança, mais a performance, mais outras coisas que eu amo, mas que às vezes é impossível a gente ter o mesmo grau de envolvimento e de aprofundar tanto. É uma pessoa que ama viajar, que, felizmente, tem a sorte de viajar bastante com o trabalho, e quando não está trabalhando, também está viajando. Então, é uma pessoa que vem dessa família também muito grande, em que cada um acaba morando em lugares diferentes. Então, para alguns, pode ser meio confuso. para mim, eu acho que é isso. Eu acho que Joana por Joana é uma pessoa positiva. Positiva, tentando ver o lado bom da vida. Tem um pouco de melancolia também, porque também cresceu um pouco na Europa. Então, só dos dias no português também marcou a pessoa. Ao mesmo tempo, também rápida. Releva rápido. Também tem samba no pé. O Brasil também marcou. Então, também a bola para frente, vamos embora, não tem problema, isso vai melhorar, siga. Então, acho que é isso. Acho que é uma pessoa ativa, enérgica, que tem facilidade em relevar situações. E é isso. É muito sonhadora também, que adora trabalhar.